Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo da nossa série de Minecraft Eu tava pensando, olhando os episódios passados, eu simplesmente percebi que a nossa série tá precisando evoluir um pouco mais A gente tá precisando agora fazer algumas coisas que já se encaminham para o final Exatamente galera, mas calma que esse pode ser o final da primeira temporada, tá? Mas esse ainda não é o último episódio, podem ficar tranquilos, tá? Hoje, basicamente como vocês devem ter visto no título aí da Thumb, a gente vai tentar ir atrás do nosso portal do End Isso é uma coisa que eu nunca fiz no Minecraft, na minha vida, nunca Eu só vi vídeos, né, para eu não chegar aqui sem saber fazer nada Eu fiquei aí a semana inteira tentando coletar o que eu precisava para fazer esse portal Eu fui para o Nether, matei aqueles bichinhos amarelos que ficam voando, jogando fogo e tudo mais Foi bem chato, para falar a verdade Inclusive a Nathalia até me ajudou também, só que aí ela acabou não conseguindo direito matar e tudo mais Fiz várias coisas, consegui até, olha aqui, deixa eu até mostrar para vocês as coisas que eu consegui, ó Consegui bastante perola do Ender, tá vendo? Que eu matei alguns Endermans pelo mapa Tive que sair de noite buscando Enderman e isso foi chato demais Aí o que eu fiz? Como eu não estava achando muito Eu fui no Nether e para quem não sabe, tem um bioma no Nether que nasce muito Enderman Então eu fui nesse bioma, depois de ter visto no YouTube, né, eu fui nesse bioma Comecei a buscar vários Endermans e encontrei vários lá, toda hora nascia um E aí eu fui matando, 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 consegui juntar bastante perola Matei aqueles bichos amarelinhos que ficam em um tipo de fortaleza que tem lá no Nether E aí eu consegui essa vara de Blaze Se eu não me engano eu preciso disso aqui pelo menos para achar o portal do Ender, né Inclusive para ativar ele Então nesse episódio a gente vai basicamente fazer isso, ó Para fazer o nosso portal do Ender, eu preciso de fazer isso aqui, ó Eu faço aqui, transformo em pó de Blaze Eu não vou transformar tudo porque eu não sei se tem necessidade Entendeu? Vou transformar alguns e deixar essa vareta porque essa vareta pode ser útil para fazer outras coisas também Vamos transformar todas essas pérolas do Enderman em Olho do End Ender, né, no caso, ó Temos 6, vamos fazer aqui mais alguns Beleza, 20 Olhos do End Com esses 20 Olhos, para quem não sabe Provavelmente todo mundo já sabe para que serve, né Mas para quem não sabe, a gente joga ele e ele... Vamos jogar lá fora, porque se eu jogar aqui dentro eu acho que eu vou perder um Vou acabar perdendo Vamos jogar aqui fora, vamos mostrar... Eita, está chovendo Espera, será que eu consigo dormir no meio da chuva? Ah, meu Deus do céu, eu só consigo dormir à noite Eu vou esperar ficar de noite Será que está ficando de noite? Eu não sei se começou a ficar de dia agora Se estava de noite Se vai ficar de noite daqui a pouco Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou esperar ficar de noite aqui E quando ficar eu volto com vocês Porque aí quando ficar de noite eu vou dormir Provavelmente eu volto só depois de ter dormido mesmo Então vamos esperar agora, né Beleza, galera, ficou de noite Vamos dormir para ver se essa chuva passa E acordamos Eu acho que a chuva passou Beleza, ae, ó Dia lindo agora Beleza, lá o sol nascendo lá, ó Beleza, galera, ó Lembrando que aqui está a nossa farm, né Nossa farm automática E a nossa mob trap, né Como nós chamamos Vamos até ver se ela está funcionando Eu sempre... Eu nunca sei se isso aqui Desligado é porque está funcionando Ou se é porque... Enfim, eu nunca sei de nada Deixa eu sair um pouquinho Eu acho que desligado A tocha lá está acesa E ele agora está nascendo mob E aí quando eu ligar Os móveis vão começar a cair Então vamos afastar um pouquinho aqui Deixar os móveis nascerem lá Tal... Olha lá, ó Deve estar nascendo mob lá Porque não tem onde nascer aqui embaixo, né Vamos voltar lá e vamos ver se nasceu algum Eu gosto de testar essa mob trap Eu por enquanto não estou precisando Porque eu não estou encantando nada, né Mas quando eu for encantar não vou precisar Vamos ver se ia cair algum móvel Cai algum por favor Fala funcionou Aê! Olha lá, ó Olha lá Caiu alguns esqueletos aqui Olha só, galera Funciona de verdade, cara Estou tão orgulhoso da minha inquisição Olha, eu que construí, velho Eu estou muito orgulhoso Pena é que esse... Esse XP aqui ele não passa Entendeu? Isso é triste Eu vou até quebrar um negócio aqui do lado Para ele sempre passar Pronto, agora sempre que eu matar, eu chego aqui do lado depois E vai passar todo o XP Tá, beleza, vamos ao que interessa Vamos buscar então Esse portal, né Pra isso, eu tô até com um botzinho aqui Que eu vou utilizar ele Porque eu não sei pra que lado que esse negócio vai apontar Vamos lá, 3, 2, 1, joguei Eita Cadê? Pera, não foi Ai meu Deus, joguei 2 Meu Deus, por favor, não quebra, não quebra, cai Isso, dropou Eita, dropou só um Cadê o outro? Ah, nem galera, eu acho que o outro dropou só ali Tá, não tem problema Vamos cair aqui na água Pum Beleza, joguei o bot E agora a gente joga o outro Toda hora tá indo 2, galera Mas não é culpa minha Tá, deixa Peguei? Pera, tá faltando um, galera Ai meu Deus, eu não posso perder não Não posso me dar o luxo de ficar perdendo não Aqui ó, tá aqui, beleza Tá, então pelo visto é pra lá Já vamos adiantar um pouquinho Não vamos ficar jogando toda hora não Porque senão a gente corre o risco de Eu vi que no canal de um cara que eu tava assistindo Tem chance desse olho do Desse olho não, né É, olho do Ender Tem chance dele explodir no ar E aí a gente perde o olho do Ender Sendo que a gente precisa do olho do Ender Pra achar o portal E também pra ativar o portal Então ó, vamos lá, vamos jogar de novo Ah tá, é pra lá mesmo, galera Sentido leste Tá, sentido leste Deixei cair de novo Eu não posso ficar deixando cair não, galera E ficar perto da água assim É perigoso Porque se aparecer aquele bicho Que joga aquele Arpão Ah, sei lá como é que fala Ele consegue me matar fácil Vamos comer aqui uma frutinha Pra ir recuperando a vida de uma vez Que aí a gente evita até acidentes, né Eu deveria ter pegado mais comida, inclusive Mas vamos lá Vamos continuar Inclusive essas terras aqui São terras que eu não explorei, hein, galera São terras inexploradas O que será que a gente vai achar nesse caminho, hein Eu acho que eu nunca vim pra esse lado Olha, tem uma tartaruga ali, velho É uma tartaruga? Eu acho que é Caraca, que legal Eita, tá Vamos só atravessar isso aqui Vamos de novo usar o olho aqui, ó Um só Um só Isso, é pra lá É pra lá, beleza Deixa eu ficar embaixo dele aqui Eu tenho que pegar, eu tenho que pegar Peguei? Ó, velho Nossa, caralho Toda vez eu perco, velho Toda vez eu perco Eu tenho que cair embaixo dele certinho Tenho que ficar embaixo dele Pra ele cair em cima de mim Tá, vamos continuar pra cá Pelo visto é pra cá Eu vou tentar ir o máximo pela água que eu conseguir Porque aí, pela água, pelo menos Tem menos perigo de eu morrer, né E menos perigo de eu me perder Olha, uma raposa, galera Imagina a gente ter uma raposa lá na nossa casa Caraca, ia ser muito doido Tá, vamos usar de novo a pérola Tá, é pra lá É pra lá e agora eu vou pegar Eita, perdemos Perdemos uma pérola, galera Nossa senhora Eu tenho 18 pérolas agora Se eu não me engano São 3, 6, 9, 12 pérolas Que precisam pra ativar o portal Né Que precisa utilizar naquele portalzinho quadrado assim Então Eu posso usar aqui 6 pérolas ainda Antes delas explodirem Pelas minhas contas Não Não é possível que eu perdi ela Ah, mano Perdi outra pérola Ah, não, galera Pô, sacanagem Olha, um barco Caraca, um barco Vamos ver o que tem dentro dele Nossa, provavelmente tem baú Caraca, tem baú Vocês me contaram, galera Que todo barco tem pelo menos 3 baús, não é? Alguém me comentou isso no vídeo que eu achei barco Olha Caraca, diamante Isso Pepita de ferro E lápis lazuli É, eu minei bem Então assim Eu não tô precisando de ferro, não Nem de lápis lazuli Mas diamante é sempre bem-vindo, né? Vamos entrar aqui Aqui, se eu não me engano, também tem baú, ó Tem um aqui Deixa eu... Isso Ah, carvão Vou pegar porque, né? Custa nada E mais cenoura que a gente tava precisando Vamos entrar aqui Que aqui eu consigo respirar Beleza Aqui tem até outro baú Daqui eu acho que eu consigo abrir ele daqui, ó Não Eu tenho que entrar na água Por que ele não tá dando pra abrir? Ei! Caraca, não tava dando pra abrir Eita, mapa do tesouro Mapa do tesouro, galera É Eu não sei se eu sigo esse mapa O que vocês acham? Se eu estiver perto, eu sigo Ah lá, mas eu não tô perto Esse episódio não é pra sair em busca de tesouro Esse episódio é pra sair em busca do portal Deixa eu entrar aqui no meu negócio E vamos continuar indo na direção do portal E aí, se eu começar a entrar no campo de visão do... Desse tesouro Eu acabo pegando, né? Mas o foco é o portal Então vamos em busca do portal, tá? Aqui eu acho que eu vou ter que abandonar meu barco Aqui eu já vou abandonar meu barco Eu já vou, inclusive, quebrar ele Pegar ele aqui E deixa esse mapa do tesouro pra lá Vamos continuar em busca do portal Deixa eu utilizar aqui a bolinha de novo Tá? Beleza É por aqui Deixa eu pegar ela Peguei Beleza Vamos continuar aqui seguindo, então Tem uns cavalos ali do lado Eu podia ter trazido algumas palhas, né? Pra domar eles E trazido, sei lá Uma sela Que aí eu podia estar com o cavalo agora E conseguir andar de cavalo tranquilamente Era muito mais rápido, né? Mas tudo bem A gente consegue ir a pé também É só ir bem rápido Assim, ó Eu tô com medo de passar do lugar E aí ter que gastar a pérola Pra voltar depois, né? Vamos só passar desses buracos que tem aqui E a gente usa mais uma pérola, ó Usei Eita, galera Passamos Passamos Então significa que a gente tá perto A gente tá bem próximos agora Do portal do End, galera, ó Vamos usar de novo Porque aqui agora A gente vai ter que usar bastante Vamos ver aqui Tá Provavelmente Tá por aqui Ó, tá pra lá Eu acho que depois de atravessar esse rio Eu já consigo achar ela, hein? Eita, perdi uma pérola É, tá perigoso agora Tá perigoso agora Mas pelo menos eu acho que a gente vai conseguir achar Deixa eu já tirar um print Dessa coordenada Que aí a gente já sabe mais ou menos aonde ela fica Entendeu? Porque a gente já sabe que aqui pelo menos tá perto Tá, peguei aqui Tá mais pra cá Meu Deus, eu andei tanto assim Vamos lá, mais um Mais um Eita Cadê? Galera Eu joguei E eu acho que ele entrou pra baixo Calma Deixa eu ver daqui de cima Calma Joguei Tá pra cá agora Eu acho que tá aqui embaixo, galera Ó, perdemos mais uma Mas agora se a gente joga Olha só É, tá aqui de baixo, galera Tá bem aqui de baixo Ó Tá bem aqui de baixo Vamos até jogar mais uma Só pra ver É, tá bem aqui de baixo Eu vou tirar um print Dessa marcação E agora Chegou a hora da gente cavar Chegou a hora da gente cavar Porque agora Provavelmente O portal tá por aqui Eu vou Deixa eu cavar pra baixo de uma vez Em dois, assim, ó Não tô nem acreditando Que eu vou achar o portal do Andy Nesse vídeo Caraca, galera Eu nunca fui pro Andy É uma emoção, sério Eu sei que muitos de vocês Já estão acostumados Já devem ter ido pro Andy Várias vezes Zerado o Minecraft várias vezes Mas pra mim É uma emoção diferente Porque eu nunca fiz isso Então, assim Será que eu tô fazendo certo? O cara no vídeo Quando eu vi Ele começou a cavar pra baixo Será que não é pra baixo Que tem que cavar? Galera, eu tô fazendo certo? Deixa aí nos comentários Porque se eu não tiver Eu acho que eu tô dando mole, hein? Não era pra eu ter caído Dentro de um túnelzinho Uma espécie de construção Eu acho que eu tô fazendo Alguma coisa errada, galera Eu tô fazendo Alguma coisa errada Deixa eu cavar pros lados, assim Pra eu ver se tem Alguma coisa pra cá, ó É, não é possível Eu tô fazendo Alguma coisa errada, velho Como assim? Eu já cavei pra baixo Pra caramba E não acho nada Tá, vamos continuar Cavando pra baixo, né? Às vezes é mais pra baixo A gente não pode também desistir Mas eu joguei a pérola E pelo visto Tava pra cá Caraca Meu Deus Tá, deixa eu jogar a pérola de novo E ela foi Ué É exatamente aqui onde eu tô, galera Eu não tô entendendo Será que por aqui Eu consigo achar? Eita, nós Já tem Eita, nós Já tem nos bichos aqui Calma Calma Tá tudo sob controle Tá, ambiente controlado Deixa eu comer aqui Pra recuperar a vida Tá, galera Agora o mundo tá começando a ficar tenso Porque agora eu tô numa coisa Que eu não vi no vídeo O cara passando por isso Era que eu caí em cima do negócio já Será que ele usou hack? Ai meu Deus Tá difícil aqui, galera Tá difícil Mas calma A gente vai conseguir Achar Eita, um creeper Um creeper Sai É, pelo menos ele explodiu do esqueleto, né? E aí a gente consegue agora matar esse esqueleto sem problemas Tá Pra cá ainda tem mais coisa, galera Meu Deus do céu Será que é pra lá? Não, não é pra lá Não é pra lá Porque o olho do Andy tava falando que era pra cá Então provavelmente é pra cá mesmo Tá Então, calma É bem aqui embaixo, ó Será que eu tenho que cavar mais pra baixo? Eita, mais pra baixo aqui Tem isso, ó O que que é isso? Será que é pra cá? Oi Tem alguém aí? Uai, galera Eu não tô entendendo Nossa Meu mouse, galera Ele tá muito ruim Vocês não tem noção Ele tá muito ruim Eu não consigo mexer nele direito Olha só Olha só Eu tô coisando Tá vendo que ele tá umas paradinhas Isso não é lag do jogo não, tá, galera? Esse é meu mouse mesmo Deixa eu continuar cavando pra baixo aqui Que às vezes ainda é mais pra baixo, né? A gente não sabe Não tem como saber Só tem como saber se eu cavar pra baixo Caraca, galera Eu só queria achar o portal, velho Só isso que eu queria Eu preciso achar uma construção Olha lá Cheguei no último bloco do Minecraft Caraca Eu vou fazer o seguinte Vamos lá pra cima Vamos subir Entendeu? Vamos subir e vamos jogar a pérola de novo Ah, não, velho Não acredito Será que bugou meu mapa? Tipo assim Deixa eu jogar a pérola aqui Tá Ela foi Ah, eu acho que é mais pra lá, galera Eu acho que é mais pra lá Na verdade eu tenho quase certeza Entendeu? Eu tenho quase certeza que é mais pra cá Quase certeza, galera Só que eu não sei se é Quer ver? Vamos cavar aqui E vamos deixar a pérola voar Vamos deixar ela voar Ir pros lugares Ficar livre Pra gente ver até onde ela vai Joguei Ué, ela parou aqui Não, não é possível Não, não, pera aí Não é possível que ela parou aqui Não tem nada aqui Me ajuda aí Você sabe o que que tá acontecendo? Se bugou Alguma coisa aconteceu Eu não faço a menor ideia Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou pausar o vídeo aqui Vou procurar esse negócio aqui Como doido E daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Porque senão eu vou ficar aqui 50 anos E não vou achar em nada Então, quando eu achar algum resquício Eu volto com vocês Beleza, galera Olha só o que eu achei Eu, inclusive, perdi a minha picareta Tive que fazer até uma nova Mas, eu encontrei Eita, já tem até um zumbi aqui Eu encontrei o lugar que leva para o End Portal do End, né? Agora eu acho que eu tenho que achar o portal, né? É tipo um labirinto Que eu tenho que ir percorrendo Inclusive, vou colocar até tochas aqui Tenho que ir percorrendo Para encontrar mesmo Eita, eita Fecha, fecha Meu Deus Sai, sai Sai Se entrar, vai tomar Se entrar, vai tomar Se entrar, vai tomar Tira Sai, sai Morreu Eita, perdi Ah, não Vou usar meu machado Vou usar meu machado Vai Vem Vem E Toma 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 Beleza Beleza Caraca, olha isso, galera São tipo prisões Ainda bem Fica preso aí todo mundo De boa Me deixa Eu só quero achar o portal Só isso Não quero atrapalhar ninguém Nos seus convívios sociais Podem ficar tranquilos Façam o que vocês quiserem O que vocês acharem que é certo Eu só estou passando Estou só de passagem Estou sentindo que eu vou ficar perdido Estou sentindo que eu estou me perdendo Isso não é legal Será que eu consigo quebrar essa porta Eu estou ficando sem tocha também Galera, meu Deus Isso não é bom Meu Deus, galera Que coisa perigosa Caraca Que lugar bizarro Por que o teto aqui é de madeira E é baixo Por que tem dois creepers aqui Meu Deus Eles explodiram Caraca, velho Que lugar bizarro Tá, deixa eu entrar aqui É Meu Deus Tá Meu Deus Era só eu ter passado aqui Tá Beleza Aqui em cima O que que tem aqui Deixa eu entrar aqui pra ver Às vezes não é nada É, não é nada Não é nada Vamos passar aqui então O que que tem aqui Nada também E só esses bichos chatos Chatos, insuportáveis Que não me deixam em paz Olha lá Destruíram até a tocha que tinha ali Sai daqui, velho Pelo amor de Deus Você é muito chato Eu só quero achar o portal Só isso E pronto Aí eu vou embora Não, que coisa difícil, velho Só achar um portal Ah, vamos continuar aqui Aqui tem que descer também Meu Deus Toda hora tem que descer em algum lugar, velho Isso não é legal Isso não é legal Definitivamente isso não é bom Aqui não leva a nada, velho Descer a todo Derruba minha tocha também Não merece ter minha tocha aqui embaixo, não Não tem nada Deixa eu subir E eu acho que eu vou ter que subir de novo Aquele outro lance de escadas Ou não Ou eu vou ter que vir por aqui Não é? Não, também aqui não tem nada Meu Deus, galera Tô bem perdido, velho Sério mesmo Eu não sei pra onde eu vou Eu não sei onde que tá o portal de fato Então Eu vou pegar essa tocha aqui Né? Porque minhas tochas estão acabando Então eu vou aproveitar Pra pegar as tochas Dos lugares que eu já passei Aqui também eu vou pegar a tocha que tem aqui Não precisa ter tocha aqui, não Nossa, velho Meu mouse tá definitivamente Impossível de transitar aqui Tipo assim Tá, aqui Eita, nós Uma escada gigantesca Tá, pra onde que dá ver essa escada aí? Ah não, galera Meu Deus Eu tô indo pra um lugar que eu sei que eu vou ficar perdido O que que tem aqui dentro? Nada Uma porta Tá, e pra cá Nada, tá É um lugar inútil Como eu imaginei que fosse Deixa eu até tirar essa tocha Bom que eu vou pegar as tochas por aí Deixa eu pegar minha tocha de volta aqui Fechar essa porta Aqui eu passei, será? Acho que não, né? Eu quebrei essa porta aqui Tá, deixa eu quebrar essa aqui também então E passar pra cá Quebra aqui também E passo pra cá Tá, aqui já tem zumbi Que eu já vou acabar com ele aqui, ó Próxima Beleza Ah, galera, não Eu tô conseguindo pelo menos manter Tô conseguindo me locomover aqui dentro Sai Eu tenho que esperar carregar o baixado Pra bater com mais força Tá E eu Nossa senhora Caraca Eu abri a porta daí de cara com zumbi Tá Deixa eu abrir e bater Abrir e bater 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 Vem, você também Vem, vem, vem Ah Cadê Cadê Ah Beleza Beleza Tão fluindo Ali tá claro Deve ter alguma coisa pra lá, hein, galera Pra cá não tem nada, né? Tá, vamos pra aquele lugar ali que tá claro Pra aqui O que que tá claro aqui? O que que tem pra cá? Nada Beleza E aqui Embaixo aqui tem o que? Nada também Eita, caí à toa Vocês não devem estar vendo nada, né, galera? Pelo amor de Deus O que que tem uma luz aqui? Será que tem uma tocha aqui dentro? Tem À toa, inclusive Tá, vamos voltar Eu confesso que eu tô ficando perdido, galera Tô ficando muito perdido nesses lugares Olha isso Voltando Voltando por todo o caminho que eu fiz Quebrei as portas aqui Beleza Tá, tá, tá E pra cá eu já vim? Eu acho que pra cá eu já vim Não tinha nada Não, se bem que Se tem bicho aqui Pode ser que eu não tenha vindo pra cá ainda não Deixa eu só acabar com esse bicho aqui Pra eu ver se eu já vim pra cá Tá Aqui eu acho que eu já vim E não tinha nada Não é? Ou não? Ou aqui é um lugar novo? Ah não Aqui eu já vim Isso aqui é complicado, galera A gente se perde, velho A gente se perde totalmente Ah, vamos subir essa escada de novo? Vamos voltar pra cá Beleza Voltar pra cá Pegar essa tocha de novo Isso aqui leva pra algum lugar específico? Isso aqui leva pra onde? Não me levou pra dentro da prisão, velho Galera Tá difícil Eu confesso pra vocês que tá difícil Eu não consigo encontrar Um portal É só o portal que eu quero, velho Não é nada demais Nada de menos Eita Aqui não é portal, não Aqui foi por onde eu entrei, eu acho Então vamos subir aqui Provavelmente o portal É Não tem nada aqui pra cima Tá Então agora Ferrou Agora eu já não sei nem pra onde que eu vou Entendeu? Provavelmente teve algum lugar aqui que eu passei E eu não achei Onde que tá, hein? Vamos fazer o seguinte? Vamos voltar pra cá E vamos utilizar a pélula Mais uma pélula utilizada À toa Porque eu acabei de perder a pélula, galera Ah, não é possível, velho Eu usei uma pélula e nem vi pra onde ela foi pelo menos Poxa Aí é sacanagem Será que tem alguma coisa pra cá? Não Poxa, pra cá tem alguma coisa? Também não É, vamos descer, né? É o jeito, né? É, galera, é o seguinte Vou dar um corte aqui Vou tentar achar esse portal E quando eu achar Eu volto com vocês Porque tá complicado de verdade Galera, 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 galera Seguinte Deixa eu só matar esses bichos Meu Deus, tem muito bicho Eu vou só matar Porque eu tenho uma surpresa pra vocês Meu Deus, é muito bicho Tá, calma, calma Deixa eu... Vem cá Peguei, peguei Fechei, fechei Beleza Ai, meu Deus do céu Tem bicho demais, galera Ai, porque tem um spawn deles aqui, ó Pronto Foi, foi, foi Pronto, chega, gente Chega Para de me atacar, cara Caraca, vocês são muito chatos, velho Meu Deus, tá aparecendo cada vez mais O que que tá acontecendo? Galera, vocês sabem o que que eu faço pra isso parar? Nossa senhora Chega Vocês perceberam que eu já encontrei, né? Já encontrei o portal Só que, meu Deus Eu não sabia que tinha esse tanto de bicho chato Perder esse portal Olha isso Caraca Eles não param, velho Caraca Galera, eu vou morrer Caraca Tá, tá, tá Calma Chega Pronto Para 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 Chega Chega Olha isso Tiraram, quebraram até a lava que tá ali embaixo Tá Galera Achamos O portal Doente Eu achei Gente, vocês não tem noção do tanto que eu demorei Vocês não tem noção Do tanto Que eu demorei Foi muito tempo Foi muito tempo pra achar esse portal Mas Depois de caminhar Por muitos minutos Eu encontrei Ai Tô muito feliz E ó É o seguinte Não vou entrar nele nesse vídeo Porque senão esse vídeo vai ficar muito grande Mas No próximo vídeo A gente vai entrar no Ent pela primeira vez Eu encontrei o portal do Ent pela primeira vez E no próximo vídeo A gente vai entrar lá E vamos tentar matar O Ender Dragon Inclusive eu vou até tirar um print aqui Das coordenadas Pra gente já saber onde que ele tá Depois a gente não se perder mais Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Deixa bastante like Pra sair logo O próximo episódio Da nossa série de Minecraft Não se esqueça De se inscrever no canal Pra você não perder Nenhum vídeo Que eu posto aqui pra vocês Fechou? Eu posto muito vídeo Muito top aqui pra vocês E eu posto vídeo todos os dias Então Se inscreve pra você não perder nada Fechou? É nóis galera Um beijo E tchau 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 Tchau